Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Quero naturalmente começar por dar as boas-vindas ao Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, a esta Comissão, que o recebe pela segunda vez enquanto Presidente da IDD. É sempre um gosto e o Grupo Parlamentar do PS Saúde, a sua presença e disponibilidade para aqui estar hoje, a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. E começo precisamente por aí, pelo requerimento do PSD, que aborda as questões relacionadas com a reestruturação do setor da Economia e Indústrias da Defesa Nacional e a situação da Arsenal do Alfeite em particular. Ora, os Srs. Deputados conhecem bem o acompanhamento que esta Comissão tem feito sobre esta temática, em particular ao longo do último ano. Desde junho de 2020, que a Comissão de Defesa Nacional, motivada por diversos requerimentos, tem procedido à audição de vários elementos ligados à Arsenal do Alfeite e ainda há menos de um ano tivemos mesmo a oportunidade de ouvir em audição o próprio Professor Marco Capitão Ferreira, na altura recém-empoçado enquanto Presidente da IDD. Para além disso, estas temáticas têm sido alvo de abordagem em praticamente todas as audições regimentais com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, questões levantadas, aliás, por deputados do próprio Partido Socialista. Sras. e Srs. Deputados, creio que o que não falta a este Parlamento e, em particular, a esta Comissão da Defesa Nacional, é escrutínio sobre a IDD, sobre o Arsenal do Alfeite e sobre as indústrias de defesa em geral. Importa também corrigir o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, quando afirma que a Arsenal do Alfeite já vai em três Conselhos de Administração nos últimos dois anos. Isto não corresponde simplesmente à verdade. Houve um Conselho de Administração que não foi reconduzido, sendo substituído pelo Conselho de Administração que se mantém em funções até à data, substituindo-se apenas o seu Presidente, que, como se sabe, saiu por motivos pessoais e foi substituído por um membro que já integrava o Conselho de Administração como vogal. Enfim, para não falar da preocupação do PSD, com incito, nomeações e digitações para cargos na IDD, como se não fosse natural que uma empresa com a dimensão e relevância da IDD precisasse de recursos humanos qualificados para funcionar e desenvolver o seu trabalho. Aliás, o PS recusa-se mesmo a entrar numa espécie de quase fulanização sobre os quadros com um currículo reconhecido na área da Defesa Nacional e que hoje prestam serviços na IDD porque não nos revemos de todo nesta política de casos, nesta forma de fazer política que outros grupos parlamentares alinham e fazem questão de alimentar. Sr. Presidente, Sr. Professor, este é um setor importantíssimo da Defesa Nacional e da nossa economia, especialmente nesta altura de recuperação económica. A Base Tecnológica e Industrial da Defesa está assente em mais de 300 entidades, na sua maioria micro, pequenas e médias empresas, que empregam todas elas cerca de 32 mil pessoas. Estão organizadas em clusters que abrangem, entre outros, os setores da aeronáutica, construção e reparação naval, dos textos, mas também da automação, da robótica, engenharia e desenvolvimento de software. O volume de negócios destas empresas ultrapassou nos últimos anos um montante de 6 mil milhões de euros, sendo destes 6 mil milhões de euros 72% correspondem a exportações. E, neste sentido, a IDD tem, neste contexto, um papel de enorme relevância, porque, para além de continuar a supervisionar participações públicas em empresas que implicam, já hoje, mais de 2.600 empregos, 350 milhões de euros de ativos e um volume de negócios em torno também dos 350 milhões de euros, assumirá ainda outras funções nos tempos previstos do seu plano de negócios, tais como a concretização da política europeia relacionada com os projetos PESCO, do Fundo Europeu de Defesa, políticas públicas decorrentes da lei de programação militar, mas também os compromissos da NATO e do próprio programa de governo. Importa, por isso, valorizar as medidas que o Ministério da Defesa promoveu em conjunto com o Ministério das Finanças, no setor da economia de defesa nacional e no âmbito da reestruturação das participações públicas da economia nacional. Assim como importa valorizar a consolidação da gestão de participações públicas no setor da defesa, que permitiu à indústria da defesa assegurar efetiva autonomia e capacidade de cumprimento das missões das Forças Armadas, bem como a capacidade de resposta aos desafios da internacionalização, apostando em classes desde logo na área da construção e reparação naval, comunicações, sistemas avançados e simulação de treino e setor aeroespacial. Esta foi uma reestruturação corajosa, responsável, necessária e que mais uma vez executa e cumpre o que está escrito no programa de governo, discutido neste Parlamento, e que o PS não pode deixar de saudar. Não se pode, em menos de cerca de um ano, como faz o PSD, pedir ou até mesmo exigir ao Sr. Presidente da IDD e ao seu Conselho de Administração que concretize todos os objetivos e metas que têm definidas para a globalidade do seu mandato, o que consideramos naturalmente demagógico e irrealista. Enfim, para terminar, o Sr. Professor quer deixar-lhe naturalmente algumas questões. A primeira das quais, relativamente ao contrato dependente do arsenal do Alfeite, com a Real Marinha de Marrocos, o que lhe pergunto é se existe alguma novidade relativamente do dossiê e o que isso poderá representar para a empresa e para o setor de economia de defesa nacional. Quanto à gestão do programa de aquisição de navios de patrulha oceânicos e articulação com a Marinha Portuguesa, que foi atribuído precisamente à IDD, o que lhe pedia E termino já um ponto de situação que me explicasse que o envolvimento terá o arsenal do Alfeite e outras indústrias portuguesas na produção destes navios e que o efeito multiplicador representará para a nossa economia. E, por último, que desafios mais urgentes foi confrontado no seio das indústrias de defesa, em que o Estado tem participações e que soluções foram adotadas. E qual é que é neste momento, termino, o nível de concretização operacional dos objetivos estratégicos custados pelo COA e a IDD. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora. Sério